Por favor, senhor, posso entrar? Esteja cômoda, senhora. Terminado de me vestir, vou ao velório fazer companhia ao Capitão Bó para encarecer. Depois devo ir arrematar duas escravos a pedido de Chica. Já nós voltamos apenas para vestirmos adequadamente. Estamos vestidos para a festa, o senhor sabe. Já que falou em Chica, lembrou-se de avisá-la que hoje não teríamos aula? Naturalmente que sim. Enviei um escravo de recados. Sabe, mesmo com toda a desgraça, eu senti falta da aula. Eu também. Estimo muito ensinar a vós-me-se e a Chica. As duas aprendem depressa. Sabe, meu enteado, hoje, quando vi das dores morrer no altar, lembrei-me daquele poema que vós-me-se leu. Lembra-se. A uma minha gentil que te partiste. Tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente. E viva eu cá na terra. Sempre triste. Continue. Deve tentar. E se vires... E se vires que pode... Merecer-te? Merecer-te. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou? Da... Da mágoa. Da mágoa sem remédio. E de perder-te. De perder-te. Roga... Roga a Deus... Roga a Deus... Que teus anos... Que teus anos encurtou. Que tão cedo de cá me leve a verde... Quão cedo... De meus olhos te levou. Agora entendo o que diz o poema. Não é preciso que entenda o poema, senhora. Apenas que sinta a dor do poeta. Pela perda da amada. Essa dor eu não poderia sentir. Jamais soube o que é amar assim. Apenas que sinta a dor do poeta.